Fala galera, hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto muito importante que é o lado negativo da fama Esse é um tema que vem sendo falado muito nesses últimos dias aí principalmente com o caso do Whindersson Nunes onde ele expôs a sua vulnerabilidade passando por um momento difícil de questionamento, de abalo porque realmente isso acontece com todos os seres humanos mas imagina com as pessoas que têm milhões e milhões de seguidores uma pressão cotidiana em relação à sua exposição então isso é multiplicado exponencialmente isso já acontece comigo, acontece com você, a questão do medo do julgamento a questão de como você lidar com todas essas influências ao seu redor então imagina com influenciadores, youtubers, artistas onde você diariamente tem a sua mensagem sendo levada para milhões e milhões no caso do Whindersson, mais de 35 milhões de pessoas é muita gente, então isso realmente tem um abalo emocional que se você não criar as bases sólidas e muito fundamento é difícil se manter no topo 100% do tempo e quando você tem uma grande visibilidade como essa principalmente quando você é muito novo o Whindersson, por exemplo, com 24 anos tem uma palavrinha que bate muito forte e costuma atrapalhar muito a nossa jornada aí de crescimento, que é o ego o ego é... ele gera muita coisa ruim na nossa vida que se a gente não estiver consciente para minimizá-lo e acalmá-lo um pouco a gente pode cair em armadilhas como uma vaidade muito grande muita insegurança e necessidade de reconhecimento baixa autoestima e dependência de aprovações externas constantes o que leva muita gente a utilizar máscaras o tempo todo na frente da tela é uma pessoa, com a família é outra, com os amigos é outra e isso é quase uma esquizofrenia constante onde você está sempre pulando de papel em papel e a gente sabe que é difícil manter a autenticidade e todo mundo que cresce no YouTube ou tem grande visibilidade se não mantiver essa autenticidade, essa originalidade acaba que a casa cai, né? então é muito desafiador porque você está o tempo todo exposto a milhares e milhões de pessoas imagina todo dia um milhão de comentários te exaltando falando que você é incrível, foda, maravilhoso e no mesmo dia outros milhões de comentários dizendo que você é um merda, escroto te criticando, os haters vindo aí de voadora e se você não tiver um domínio e controle da mente uma inteligência emocional muito forte é foda conseguir seguir sem se abalar e infelizmente a gente não aprende essas coisas na escola a gente só aprende com as porradas da vida e se comigo mesmo eu já fico de vez em quando meio abalado aí quando eu vejo um comentário de um hater em, sei lá, 500 comentários que eu tenho eu já fico assim, porra, caramba imagina quando isso é multiplicado aí, né? exponencialmente e se pegar a maioria dos influenciadores e youtubers que cresceram aí muito rápido a galera é nova, né? não teve um acompanhamento necessário de maturidade porque a maturidade vem com o tempo não tem atalho, né? a galera é muito precoce sendo exposta a muita coisa que essa visibilidade traz como, por exemplo, gente interesseira falsos amigos muita grana envolvida festa, balada, sexo, drogas, rock and roll e um mundo de aparências onde você nunca saiba exatamente qual é a intenção da pessoa na sua frente além de muitas viagens, flashes, entrevistas e exposição total da sua vida porque qualquer passo que você dê tá no celular, tá nos stories milhões de pessoas estão acompanhando e te julgando ali diariamente e como eu falei, não adianta sabedoria, experiência isso só vem com tempo com quedas com fracassos e com reerguimentos, né? e aqui eu vou compartilhar duas escolas que me ajudam muito a lidar com momentos aí de dificuldade momentos mais pra baixo depressão tudo isso se você conseguir implementar ensinamentos práticos dessas escolas aí filosóficas muito fortes que é o estoicismo e a escola do Vipassana isso com certeza vai poder te ajudar no dia a dia a superar momentos aí como esses onde você está se questionando está com a sua base aí um pouco abalada então, primeiro sobre o estoicismo até pode ver nesse link aqui um vídeo que eu fiz falando mais no detalhe mas de forma resumida o estoicismo é uma escola que vem lá da Grécia tem grandes pensadores como Sêneca como Epicteto o Imperador Romano Marco Aurélio também são figuras aí que escreveram muito sobre esse conhecimento mas se puder resumi-lo a um grande ensinamento é que não adianta você gastar energia com aquilo que está fora do seu controle direto e essa acaba sendo uma das maiores doenças que a gente tem hoje causadoras da ansiedade onde a gente tenta controlar um monte de coisa que é impossível a gente ter controle como que o outro vai agir como que ele vai pensar como que ele vai me julgar a crítica externa isso tudo está fora do seu controle mas como que você se apresenta e reage em relação a isso tudo está total dentro do seu controle então, se você controlar como que você reage aos estímulos externos porque está tudo acontecendo ao seu redor o tempo todo mas se você conseguir desenvolver a sabedoria interna de saber lidar com as coisas da maneira onde você concentre a sua energia naquilo que você pode controlar que é você você tem grandes chances de minimizar muita coisa que está te atormentando hoje então, por exemplo eu gosto de falar do caso do meu casamento eu casei lá em Trancoso em novembro do ano passado e para quem conhece Trancoso na Bahia é uma cidade linda maravilhosa uma puta energia e costuma fazer sol muito tempo aí do ano talvez 95% dos dias em Trancoso são ensolarados e o meu casamento em novembro a gente fez aquele casamento de semana então os familiares chegaram cedo a gente tinha a semana toda para curtir programação Praia do Espelho Caraíba tal só que chovia os dias inteiros e a gente foi ficando preocupado sábado qual vai ser a previsão tal então a gente tinha duas opções ou se estressar e acabar com aquele momento de família de amigos de amor de amizade que estava todo mundo lá junto querendo curtir e a gente poderia ficar pensando no futuro se chover o que vai acontecer nosso planejamento de um ano foi por água abaixo e tal aquele estresse todo ou a gente focar naquilo que estava sob nosso controle porque o tempo a previsão do tempo nunca estará você pode fazer a dança do sol você pode fazer macumba você pode fazer o que quiser mas vai ser pouca sua influência real sobre o tempo então a gente resolveu focar no que a gente podia fazer que era plano B plano C em relação a chuva então se chovesse a gente poderia criar uma tenda construir uma tenda ali no casamento pé na areia que a gente queria fazer a segunda opção era contratar comprar guarda-chuva para a galera toda e fazer uma coisa mais estilosinha que também poderia funcionar e a terceira opção se fosse o temporal fim do mundo mesmo um torno botando raio para cantar a gente moveria o tablado ou a cerimônia para um lugar fechado que ia ser a pista de dança e depois da cerimônia arrumar tudo rapidinho para voltar a ser a pista de dança que não era a melhor opção mas a gente focou no que poderíamos fazer acabou que 10 minutos antes da noiva entrar choveu um pouquinho a galera desesperou mas a gente tinha optado pelas opções de guarda-chuva distribuímos ali mas quando ela ia entrar exatamente papai do céu liberou ali um pouco a chuva ela conseguiu entrar de boa a cerimônia correu super bem depois quando a gente foi pra festa deu 15 minutos o maior toró do mundo então tudo deve acontecer como deve acontecer e quando você bota sua energia para as coisas que você pode controlar e simplesmente ignora todo o resto onde você não tem controle você passa a ter muito mais liberdade e ser protagonista da sua vida então o estoicismo é muito mais profundo do que isso mas aqui eu queria trazer uma pílula que pode te ajudar a lidar com todas essas influências externas onde você não tem controle já a segunda escola que me ajuda muito é a Vipassana e a Vipassana é uma técnica de mais de 2.500 anos de meditação foi a técnica original criada por Buda e esse ano lá em janeiro depois de passar 10 dias em total silêncio num retiro aprendendo a técnica meditando 12 horas por dia foi transformador pra mim e aqui eu queria trazer um conceito simples que é muito ligado ao estoicismo também que tudo na vida é impermanente coisas boas coisas ruins tudo vai passar essa é a grande lei então a Vipassana te ajuda a entender e integrar esse conceito eliminando os dois grandes motivos do sofrimento aí do mundo segundo Buda ele diz que o primeiro é o desejo o ato de desejar de ter apego às coisas e o segundo é a aversão a repulsa da dor das coisas ruins então quando você fica nessa dinâmica de sempre querer mais sempre querer algo bom depositar a sua felicidade no próximo vídeo na próxima conquista próxima viagem tudo quando eu atingir algo quando eu tiver algo você está sempre com fome de algo a mais e não está no presente aproveitando aquilo que está na sua disposição que é o caminho a jornada você está sempre botando a sua felicidade lá na frente e a repulsa é você evitar tudo de ruim que aparece aí pela frente você não abraçar seus medos não abraçar os fracassos e tentar evitar isso tudo só que o que acontece tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo todas as coisas boas e coisas ruins que vão aparecer também vão passar então não tem lógica você se apegar a coisas boas ou coisas ruins ou seja não desejar cada vez mais coisas boas e evitar coisas ruins porque tudo vai passar então qual o sentido de você ficar jogando nessa dinâmica e quando você internaliza isso e passa a observar as coisas na sua vida e não reagir de forma muito abrupta sempre que quando acontecer algo você ou vai querer se apegar ou vai querer afastar quando você passa a observar de maneira neutra você entende que as coisas são transitórias momentos ruins vão passar uma fama gigantesca também vai passar e tudo na vida vai seguir nesse fluxo natural que é a impermanência que nem lá na Vipassana eles chamam é a Nietzsche até tatuei minhas seis últimas tatuagens foram um resumo do Vipassana na minha vida e elas me ajudam hoje em dia a lidar muito melhor com os problemas e as dificuldades então sempre quando eu vejo um perrengue na minha frente ou eu estou me sentindo mal ou estou entrando numa pegada mais depressiva eu paro tudo olho a tatu e penso isso vai passar então aqui é mais um pensamentozinho aí que conectado com o estoicismo pode te gerar um músculo de resiliência para enfrentar melhor essas situações e linkando um pouquinho com o caso do Whindersson agora o que acontece quando você tem muito sucesso em algo quando você é o maior é o melhor quando você conquistou o topo e está assim no máximo da sua carreira é que fica muito difícil você encontrar propósito nas coisas e o sentido de fazer algo porque você já conquistou tudo o que queria e é o que acontece com muitos atletas de ponta artistas com fama internacional líderes de grandes empresas quando você atinge tanto sucesso você começa a se perguntar e aí e agora qual vai ser então aqui eu vou trazer outros elementos que talvez possam te ajudar a questionar alguns desses fatores e a fazer uma autoanálise aí para ver se você está se aproximando de momentos como esse onde vale a pena você antecipar esses futuros problemas que acontecem com muita gente como a gente vê aí grandes líderes do mundo que tiveram vidas mais curtas e se perderam no caminho porque era muita influência muita exposição muito reboliço emocional que com vinte e poucos anos é lidar porque não tem a maturidade de vida não tem a inteligência emocional e não é a culpa da pessoa é uma questão natural ninguém foi feito para viver com tanta exposição assim e saber lidar com essas situações ainda mais quando você tem muito sucesso ou você é muito autêntico e gera paradoxos e gera opostos de relacionamento pessoas que te amam muito pessoas que te odeiam então isso tudo mexe com a sua energia de uma maneira muito forte então vamos falar agora sobre alguns passos que acho que podem te ajudar aí caso você esteja se identificando com um momento desse primeiro ponto então tenha sempre clareza do seu porquê do seu propósito porque quando você é motivado apenas por questões extrínsecas externas não intrínsecas lá de dentro você quando atinge isso você se pergunta e aí e agora qual vai ser mas quando você tem um porquê mais forte um propósito maior nunca é suficiente porque é uma jornada infinita porque sempre você vai se renovar sempre você vai buscar um maior aprofundamento em relação àquele seu propósito porque o propósito não está voltado para você está voltado para o mundo está voltado para ajudar o outro então se você hoje não tem clareza desse seu propósito vale a pena fazer um mergulho profundo para entender qual o seu papel aqui nesse mundo como que você vai impactar de forma positiva de forma transformadora uma vez que você tem a voz você tem uma audiência você tem a capacidade e o dom de levar isso para milhões de pessoas o que você vai deixar como legado como diferença como um verdadeiro impacto aí na sociedade segundo ponto você precisa reviver os seus valores e agir alinhado com eles talvez com muita fama com muita distração você tenha esquecido daquilo que realmente é importante para você de repente a sua família de repente é equilíbrio na sua vida é sua saúde é você viver experiências únicas e isso aos poucos está se afastando por causa das decisões que você tomou por causa de contextos que apareceram então voltar lá para a base o que são os valores aquilo que te motiva que é realmente importante lá dentro que talvez seja muito simples talvez seja longe do que você está vivendo hoje que você conquistou que é uma vida onde é pura exposição de repente vale a pena dar um back to base para voltar para aquilo que realmente faz sentido para ti terceiro ponto cultivar as verdadeiras amizades e a família geralmente é a nossa base é o nosso porto seguro e quando a gente atinge muita fama também a gente tende a desconectar um pouco com essa galera porque muitos desses amigos e colegas começam a aparecer com outros interesses então é difícil conseguir separar a galera verdadeira a galera que estava lá na hora do início do perrengo onde você não tinha essa fama toda então é muito importante manter essas amizades verdadeiras próximas não se perder nesse mundo de vaidades e aparências volte sempre para o seu porto seguro que seus pais seus irmãos aqueles amigos lá da infância geralmente tendem a se manter verdadeiros então valorize isso porque pode ser uma das fontes mais importantes em momentos também de dificuldade quarto ponto sempre busque o autoconhecimento o seu desenvolvimento pessoal tenha clareza das suas forças das suas fraquezas e das suas imperfeições porque não adianta por mais que sua base de fãs incrível as pessoas loucas por você digam que você é perfeito maravilhoso isso não é verdade você é um ser humano acima de tudo e ter clareza daquilo que você pode melhorar continuamente vai te tornar sempre uma pessoa melhor do que você era um dia antes esse crescimento constante é muito importante não ter mais fãs que um amiguinho isso não é uma métrica verdadeira de evolução humana isso são métricas de vaidade então você precisa voltar para aquilo que realmente importa que é o seu desenvolvimento como ser humano sexto ponto é cuidar da sua espiritualidade aqui eu não estou falando de religião aqui eu estou falando de reconexão com o divino com a sua essência com o universo com aquilo que você acreditar e te ajudar a viver fora desse mundo material apenas tem muito mais coisas aí ao nosso redor que é importante você ter uma base espiritual também para você continuamente se reconectar com coisas maiores do que simplesmente esse mundo aqui palpável sétimo ponto é você manter a humildade se você identificar os mais sábios da história você vai ver que tem um link direto entre nível de consciência e sabedoria e humildade então quanto mais humilde você for mesmo com todo o acesso a tudo o que você tem hoje melhor para a sua vida para os seus relacionamentos e para o seu equilíbrio como um todo oitavo ponto é combater o ego e a vaidade que são grandes vilões aí como eu expliquei no início lá do vídeo quanto mais você conseguir acalmar essas vozes e minimizá-las mais poder você vai ter aí na sua vida nono ponto é você curtir a caminhada aproveite o presente aproveite tudo que você já conquistou não fique depositando sua felicidade apenas na próxima etapa porque assim você vai viver sempre uma ilusão o futuro ainda não existe o passado já passou então não fique preso a esses dois momentos o único momento que existe é o agora é o presente então foque nisso foque na jornada e décimo ponto é lembrar que a vida é uma só então pare de ter arrependimentos e se você não está mais curtindo a jornada por mais longe que você tenha ido simplesmente é só virar e dar a volta caso não faça mais sentido pra você bom galera então é isso espero que essa mensagem seja você um grande youtuber influenciador ou simplesmente alguém gente como a gente que com certeza você pode tirar vários insights aí positivos dessas reflexões porque se você está numa jornada de exposição criando um canal desenvolvendo um projeto público se tornando um influenciador um instagramer um youtuber o que for vai bater momentos aí de depressão de questionamento de insegurança e alguns desses ensinamentos aqui talvez possam ser de valor pra esses momentos de baixo então abrace o fracasso ele é uma etapa fundamental da jornada de crescimento e esteja mais consciente daquilo que é importante pra ti na vida então é isso se curtiu dê o seu like deixe seus comentários aqui embaixo porque o vídeo não acaba por aqui a gente pode continuar trocando ideia aí embaixo pra gerar valor pra comunidade se você curte vídeos com essa pegada dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito do conceito da reinvenção do estilo de vida com mais sentido liberdade e qualidade pra viver o que eu chamo de vida exponencial beleza? a gente se vê aí no futuro o que eu chamo de vida o que eu chamo é isso é isso